Música Nós interrompemos a nossa programação para ir ao vivo, direto ao Ministério da Educação, onde começa agora uma entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Que é a secretária executiva da Undime, que está aqui presente entre nós. Eu tenho alguns secretários de Estado também aqui presentes na plateia. Goiás, Pernambuco e representação de vários estados da federação. Quero agradecer também a presença. Ceará, Rio Grande do Sul, Rondônia. Sul, Ceará. Bom, todos. E agradecer a presença aí da imprensa. Nós vamos fazer uma apresentação aí bastante objetiva com relação aos dados do IDEB 2015. Depois da apresentação, nós vamos abrir a palavra para que a imprensa possa indagar e, naturalmente, fazer as suas perguntas com relação ao que nós vamos apresentar hoje. Por favor. Vamos iniciar. Só caracterizando o que é o IDEB. O IDEB é o indicador que relaciona o desempenho dos alunos com os dados do fluxo escolar. É realizado a cada dois anos e participam os alunos do quinto e do nono ano do ensino fundamental da rede pública e da terceira série do ensino médio, redes públicas e privadas por amostra, que são avaliadas em leitura e matemática. Os dados do fluxo escolar, taxa de aprovação, são verificados a partir do censo escolar. E os dados de desempenho são apurados pelo Saeb barra Prova Brasil. O quadro geral aí do ensino fundamental, total de alunos e escolas da rede pública e privada por ensino, por nível de ensino. Nós temos aí um total de escolas do ensino fundamental, do primeiro ao quinto ano, 117 mil, ponto nove, com 15 milhões e meio de alunos. Nos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, são cerca de 62 mil escolas em todo o país. totalizando um pouco mais de 12 milhões de alunos. Temos logo abaixo aí a distribuição de alunos da rede pública por nível de ensino. Ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. Na rede municipal temos 10 milhões e meio de alunos, representando 82,5% do total de alunos. E na rede estadual, nos anos iniciais, 2 milhões e 200 mil alunos, representando 17,5% do total de alunos nos anos iniciais. Nos anos finais, há quase que uma divisão entre o sexto e o nono ano. 5 milhões e 200 alunos na rede municipal e 5 milhões e 400 mil alunos na chamada rede estadual. No ensino médio, o quadro é preponderantemente de missão estadual, das redes estaduais, total de alunos e escolas da rede pública e privada por nível de ensino médio. Nós temos aí 28 mil escolas, com 8 milhões de alunos. E a distribuição de alunos na rede pública por nível de ensino. Ensino médio, rede estadual, 6 milhões e 800 mil alunos, correspondendo a 97%, quase um pouco mais de 97% do total. O IDEB do ensino médio é calculado por amostra aleatória e inclui alunos das redes pública e privada. E a rede estadual concentra, como se demonstra no quadro aí, 97,1% dos alunos da rede pública. Vamos aí aos resultados. IDEB, resultados, anos iniciais, primeiro ao quinto ano. Nós temos aí o quadro evolutivo, daquilo que foi fixado como meta, planejado e alcançado. A gente partiu do ano de 2005, com o IDEB de 3,8%. Em 2007, nós tínhamos como meta 3,9%, alcançamos 4,2%. Em 2009, nós tínhamos como meta 4,2%, alcançamos 4,6%. 2011, a meta fixada era 4,6%, nós atingimos 5%, 2013, a meta foi fixada em 4,9% e nós alcançamos 5,2%. E nesse IDEB que nós estamos divulgando hoje, a meta foi fixada em 5,2% e alcançamos 5,5%. Portanto, foi cumprida a meta fixada para os anos iniciais de primeiro ao quinto ano no global do Brasil. Pode passar. IDEB resultados dos anos finais, sexto ao nono ano. Em 2005, partimos com um patamar de 3,5%. Já foi fixada a meta para 2007 em 3,5%, nós alcançamos 3,8%. 2009, foi fixada a meta de 3,7%, nós atingimos 4,0%. 2011, foi fixada em 3,9%, nós chegamos a 4,1%. 2013, nós fixamos em 4,4%, não cumprimos a meta, atingindo 4,2%. Em 2015, a meta foi fixada em 4,7% e chegamos a 4,5%, o que infelizmente coloca o quadro geral do Brasil com o IDEB abaixo daquilo que foi fixado pelo segundo IDEB consecutivo, que é, para mim, um dado absolutamente negativo. Pode passar. O IDEB, resultados do ensino médio brasileiro. E aí, temos o primeiro IDEB em 2005 com 3,4%. A fixação da meta de 3,4% para 2007, nós chegamos a 3,5%. Em 2009, foi fixada em 3,5%, nós chegamos a 3,6%. Em 2011, foi fixada em 3,7%. Cravamos os 3,7% em 2011. E, a partir de 2011, infelizmente, também passamos a não cumprir a meta do ensino médio. 3,9% em 2013, como meta, chegamos a 3,7%. E, agora, alargamos, infelizmente, ainda mais a distância para a meta fixada, que foi fixada em 4,3% e chegamos a 3,7%, que mostra que, infelizmente, o que diz respeito ao ensino médio, o Brasil está mal e vai se distanciando das metas fixadas pelo segundo IDEB consecutivo, lamentavelmente. Um gráfico geral aí, por unidade da federação, para que vocês possam acompanhar, anos iniciais do ensino fundamental, IDEB e metas por unidade da federação total. E, aí, temos o quadro Estado por Estado, incluindo, naturalmente, o Distrito Federal. O Brasil cumprindo, aí, em vermelho, a meta fixada em 5,5%. E o que está fora do gráfico de barras, evidentemente, que denota que são estados que não cumpriram a meta fixada para a sua respectiva unidade da federação. São três aí, Amapá, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Todos os demais estados, os 24, cumpriram as metas fixadas para as suas respectivas realidades educacionais para os anos iniciais do ensino fundamental. Nos anos finais do ensino fundamental, o quadro é bem pior, e, aí, a gente tem um quadro invertido. São poucos estados, só cinco, que cumpriram as metas fixadas por unidade da federação. E, aí, vou destacar os que cumpriram o desempenho esperado para os anos finais do ensino fundamental. Pernambuco, Amazonas, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Os demais não cumpriram as metas. O ensino médio, como já foi demonstrado, inclusive, no início da minha exposição, é um quadro bastante crítico, para dizer algo econômico. As metas por unidade da federação, de forma agregada, só dois estados tiveram desempenho de cumprimento das metas fixadas por unidade da federação, Amazonas e Pernambuco. Todos os demais não cumpriram as metas fixadas por unidade da federação. O ensino médio, ele também é analisado na perspectiva da rede estadual, a rede pública, exclusivamente. Aquele gráfico anterior agregava o desempenho do público e privado. Neste caso, a gente está aí acompanhando só o desempenho do ensino público, da educação estadual pública. E aí, além do Amazonas e Pernambuco, que já se colocaram como estados que cumpriram as metas do IDEB para o ensino médio, nós somamos, além dos dois, o Piauí e Goiás, como dois outros estados que também cumpriram a meta fixada para o IDEB para o ensino médio, na educação estadual pública. E os demais não atingiram a meta fixada, respectivamente, para cada unidade da federação. Pode passar. Bom, alguns destaques. Aí, fazendo um resumo aí de leitura. Nos anos iniciais, a meta do IDEB foi atingida, mas as crianças ainda têm deficiência em português e matemática. Nos anos finais, a meta não foi atingida. E no ensino médio, a meta do IDEB não foi atingida. E o indicador permanece estagnado desde o IDEB de 2011. Ainda alguns destaques. Nos anos iniciais do ensino fundamental, três unidades da federação não alcançaram a meta. Rio de Janeiro, como eu destaquei. Amapá e Distrito Federal. Nos anos finais do ensino fundamental, cinco estados alcançaram a meta. Goiás, Ceará, Mato Grosso, Amazonas e Pernambuco. No ensino médio, rede pública e estadual, apenas quatro estados alcançaram a meta. Pernambuco, Amazonas, Goiás e Piauí. E no total do ensino médico, englobando público e privado, apenas dois estados alcançaram a meta. Pernambuco e Amazonas. Esse resultado total do IDEB, que a gente apresentou há pouco, estará disponível no site do INEP, para que, a partir de agora, para que cada veículo da imprensa possa analisar a partir da sua leitura. Cada pesquisador, professor, educador, acadêmicos, preocupados com o desempenho da educação brasileira. E, evidentemente, que todos os presentes aqui, que compõem a nossa equipe no Ministério da Educação, estarão à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer leitura, que seja possível ser feita por parte do MEC, em relação ao IDEB divulgado no dia de hoje. Eu acho que o quadro geral não é um quadro que a gente possa celebrar, muito pelo contrário. Só os anos iniciais, a gente teve um desempenho de cumprimento de meta. Os anos finais e no ensino médio, nós não cumprimos a meta. A meta fixada, ou as metas fixadas para o ensino fundamental e médio, são metas que não possam ser caracterizadas como ousadas em excesso, muito pelo contrário. Todos sabem que o Brasil está muito distante de uma educação de qualidade. No que diz respeito ao ensino médio, eu acho que casa, inclusive, com o discurso que nós temos adotado aqui no Ministério da Educação e temos levado, recebido o endosso do presidente Temer, de que há necessidade de que a gente apresente uma grande reformulação na educação de nível médio no Brasil. A evasão escolar é um quadro gravíssimo na educação de nível médio no Brasil. A falta de conexão entre os sonhos, as perspectivas de futuro, de empregabilidade, de educação, de uma forma mais abrangente, parte do jovem brasileiro não casa com a educação de nível médio que nós estamos ofertando. Não é missão do governo federal diretamente tocar as ações na ponta do que diz respeito à educação de nível médio, mas os estados têm um papel muito relevante. E aí eu destacaria que, diante do quadro que nós estamos apresentando, particularmente para a área da educação de nível médio, nós vamos pedir ao presidente a máxima urgência na apreciação do projeto que está em tramitação no Congresso Nacional, que trata da reforma do ensino médio. Nós já pedimos, inclusive, a urgência ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Esse projeto foi fruto de uma comissão especial. O relator, deputado Wilson Filho, já apresentou uma primeira versão do seu relatório, tendo em vista a pauta da Câmara, que tem sido muito carregada por medidas provisórias, não tem tido a oportunidade de ser apreciada o requerimento de urgência no Congresso Nacional. Mas eu entendo que, se porventura houver dificuldade na pauta do Parlamento para que o projeto seja votado em regime de urgência, nós vamos levar ao presidente Temer a posição e a defesa de que ele edite uma medida provisória para reestruturar o ensino médio no Brasil. Eu acho que já passou da hora de a gente oferecer uma resposta adequada a uma área que está estagnada em níveis absolutamente vergonhosos para o Brasil. E a gente não pode aceitar que isso continue, que perdure, e que o MEC fique assistindo passivamente esse quadro. Um outro aspecto que eu queria destacar é que nós temos falado muito da educação em tempo integral. E aí, no que foca principalmente o nível médio. E algumas experiências brasileiras na área da educação integral, eu acho que se mostraram vitoriosas. E não é porque eu seja pernambucano e tenha tido parte no início deste movimento. Aqui tem o secretário de Pernambuco presente, mas o salto que Pernambuco conseguiu garantir nos últimos anos foi decorrente justamente desse foco da educação integral no nível médio, que tirou o Pernambuco das últimas posições em termos de indicadores de DEB para, vamos assim, as primeiras posições. A educação de nível médio público ou pública, Pernambuco alcança, ao lado de São Paulo, a primeira posição. E isso num espaço de tempo muito curto, começando todo o movimento de educação integral no nível médio, ainda no ano de 2007, e progredindo e avançando, ampliando ao longo dos vários governos que se sucederam, mostrando que política pública decente, coerente e casada com o interesse da população não pode ter divisão partidária. Quando se mostra resultado, tem que se buscar o resultado que atenda às necessidades das crianças e jovens do Brasil. O mesmo posso dizer também do Estado de Goiás, que a secretária está aqui presente, com resultados também bastante promissores. e eu gostaria de verificar esse mesmo quadro na amplitude do Brasil. E, logo, o presidente Temer terá às suas mãos uma proposta de educação em tempo integral focada também no ensino médio, que é, como se viu, um dos grandes desafios da educação pública do nosso país. E que eu acredito que os números do IDEB serão, como eu disse, a base de uma reflexão profunda nesta direção e para que a gente possa empurrar o Brasil em uma boa direção. Então, seriam essas palavras que eu queria considerar a todos os presentes. Agradecendo muito aqui a professora Maria Inês Fini, que preside o INEP. Agradecendo muito a sua equipe técnica do INEP, que está aqui presente. Eu quero saudar a todos pelo trabalho sério, qualificado. O doutor Moreno, que é um dos pesquisadores envolvidos diretamente com a avaliação da educação brasileira. E, em nome dele, eu quero aqui cumprimentar todos os pesquisadores técnicos e profissionais envolvidos na divulgação do IDEB 2015. E que isso sirva de reflexão e de motivação para que a gente não desanime. Muito pelo contrário. A educação brasileira precisa que todos se deem as mãos e que nós utilizemos os dados, possamos utilizar os dados em favor de transformações verdadeiras na educação do nosso querido país. E quando se quer e quando se coloca como algo bem focado, os resultados aparecem. E quando todos se envolvem e se dedicam nesta tarefa, as metas são alcançadas e o desempenho da educação é atingido. Então, eu agradeço muito a presença de todos e colocaria toda a equipe do Ministério da Educação à disposição dos presentes. inclusive, naturalmente, aqui a representação dos estados e dos municípios brasileiros. A Undime e dos secretários de Educação através do doutor Eduardo Deschamps, que é o secretário de Santa Catarina. Estamos à disposição para qualquer indagação. Pediria apenas que se identifique, nome, veículo, e faça uma pergunta. Pode ser para a minha pessoa ou para qualquer um da equipe que está aqui à mesa. ou que possa atender à demanda da imprensa. Por favor. 3, 2, 1. Boa tarde, ministro. Joconda Brasil, da TV Globo. O senhor, no caso do ensino médio, já deu algumas explicações para esse crônico desempenho do ensino médio, falta de conexão entre a realidade dos adolescentes e, enfim, o currículo e a questão do desemprego também. O que o senhor pode apontar como um dos fatores para os anos finais do ensino fundamental não terem atingido a meta? Já que o senhor mesmo considera que essa meta não é uma meta, digamos, não factível. Bom, é difícil a gente fazer uma definição, traçar uma definição de uma causa única para o desempenho. algo que eu acho que é muito importante e que é algo que a gente vai buscar aqui no Ministério da Educação é uma maior articulação entre o Ministério da Educação e os estados e municípios. Os anos, o ensino fundamental nos anos finais, a responsabilidade ela é dividida, como se viu, entre estados e municípios. e a necessidade de que haja uma maior integração entre as políticas públicas definidas pelo Ministério e a participação dos estados da federação numa cooperação que seja mais efetiva e que possa alcançar melhores resultados do ponto de vista de desempenho. O quadro do IDEB, como se viu o Joconda nos anos iniciais do fundamental, foi razoável, para bom. Nós alcançamos a meta fixada para o Brasil, a maior parte do Brasil também alcançou a meta, mas quando você vai para o fundamental nos anos finais, você começa a ter uma situação bem mais crítica. taxa de evasão aumenta, repetência, defasagem da idade série, que é realmente uma crônica presente na realidade educacional brasileira. A gente assiste, eu pessoalmente acompanhei há anos esse quadro onde você tem que muitas vezes refazer o trabalho de alunos que estão defasados com relação à sua idade e que precisam ter reforço educacional, programas de correção de fluxo escolar, que significa, inclusive, mais custo para os governos, porque você não consegue o desempenho esperado pelo aluno naquela idade série que ele está cursando e aí você tem que retrabalhar aquele aluno para buscar que ele alcance o nível de aprendizado adequado. Então, eu acho que a gente tem que integrar cada vez mais, reavaliar as políticas públicas, muitas vezes o currículo, isso passa também pela discussão da base nacional comum curricular que está em curso e que nós vamos levar adiante e priorizamos justamente até o ensino médio para que a gente possa ter uma base curricular adequada, nacional e bem discutida com os municípios, política de formação de professores, que é algo também que envolve a academia, o Ministério da Educação, os estados, toda a política de formação de professores no Brasil ela se deu entre, praticamente, de forma histórica entre o MEC e as universidades, nós queremos as universidades participando, principalmente as universidades públicas, mas entendemos que é vital a participação dos estados e municípios. Não há como você formar professores para as redes estaduais e municipais excluindo os estados e municípios da definição da política de formação de professores, que foi o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Então, todas as políticas públicas que estão sendo reforçadas ou reavaliadas no MEC estarão sendo definidas a partir de uma discussão bem aberta com estados e municípios. Tanto é que alguns projetos e alguns programas que têm grande impacto de repercussão na mídia, como, por exemplo, o Mais Educação, a gente tem que ter uma visão crítica com relação ao Mais Educação, que pressupõe um contraturno ou que estabelece um contraturno escolar para milhões de alunos brasileiros. Só que a gente tem, de acordo com os dados do MEC, oito milhões de alunos atendidos no programa Mais Educação, quando o censo escolar consagra 4 milhões e 300 mil alunos efetivamente cursando essas escolas incluídas no Mais Educação. Então, um programa governamental desse peso, dessa magnitude, não pode ter uma diferença de quase 4 milhões de estudantes entre aquilo que é anunciado como público atendido e aquilo que efetivamente o próprio poder público através do censo escolar reconhece como o público de estudantes que está sendo atendido nas escolas das redes públicas estaduais e municipais. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado para que a gente possa reforçar os programas objetivando resultado. Não adianta a gente fazer programa para não ter resultado. Oi, Renata, Jornal Globo. Ministro, o senhor falou em, caso o projeto não ande lá no Congresso, em pedir ao presidente Michel Temer a edição de uma medida provisória. E o senhor também falou de um projeto de tempo integral para o ensino médio. É a mesma coisa ou são duas ações diferentes? eu queria que o senhor explicasse melhor essa questão do tempo integral. Não, são coisas complementares. No caso da reforma da arquitetura do ensino médio brasileiro, a gente vai buscar maior flexibilidade, enxugar o universo de conteúdos que são ensinados dentro das salas de aula no Brasil. numa integração maior também com a definição de vida do estudante que chega no nível médio e ele já começa a sonhar com a sua vida profissional e que muitas vezes no ensino médio brasileiro ele se coloca como alguém que não se identifica com esse modelo. Ele entende que muitos dos conteúdos que são ministrados dentro das salas de aula são conteúdos que não são importantes para a sua trajetória de vida educacional. Ao mesmo tempo, a gente não tem um casamento adequado com a educação técnica. muitos brasileiros jovens querem cursar a educação técnica junto com o ensino médio. A gente tem aí nos institutos federais que são federais e vinculados ao MEC essa oferta de vagas em algumas redes estaduais como São Paulo Pernambuco tem uma rede importante Ceará também tem uma rede importante mas não é algo muito disponível para a educação de nível médio no Brasil de forma mais ampla então a gente tem que fazer com que isso possa ser considerado como presente na arquitetura do ensino médio e depende da alteração na legislação atual então a nossa prioridade é aprovar esse projeto de lei que está no congresso que passou por uma comissão especial já tem uma versão preliminar do relatório nós queremos inclusive cooperar com essa versão final e vamos levar para o presidente a posição de que se porventura não houver perspectiva de que a aprovação se dê ainda neste ano que se é dito o nome da provisória alguém pode imaginar por que a edição do nome da provisória porque urge a reforma do ensino médio a gente não pode ficar passivo aguardando o ano letivo do próximo ano vai começar em fevereiro e a gente vai ficar aguardando uma janela de oportunidade no parlamento quando a gente já tem consenso respaldo do concede do secretário estaduais de educação para a gente reformar o ensino médio não vamos buscar isso como um objetivo muito importante a ser alcançado ainda neste semestre eu quero que a reforma do ensino médio nós desejamos seja votada ainda este ano ou que tenha uma nova legislação via minha provisória ou projeto de lei ainda neste ano para que a partir de 2017 nós possamos começar a implementação preparar gradual através dos estados brasileiros que tem a maior responsabilidade na rede de educação de nível médio do Brasil e paralelamente a isso temos a proposta de ampliar a educação integral para o ensino médio focado no ensino médio e aí alguns resultados são eloquentes muita gente pode até fazer alguma censura crítica mas eu acho que os resultados falam por si eu citei o exemplo de Pernambuco mas poderia citar o exemplo do Ceará que também tem um trabalho muito relevante na área de educação de nível médio que tem como característica além da qualidade o aprendizado do aluno tem se destacado fortemente as taxas de evasão caíram fortemente fala-se em Pernambuco que taxa de evasão de 1% é isso secretário? 3% a menor do Brasil então evasão traduz num outro problema um jovem fora da educação fora de uma educação de nível médio ele está muitas vezes não estudando e também nem trabalhando e aí sendo uma presa fácil para a criminalidade que infelizmente assola boa parte das cidades médias e grandes do Brasil Ministro Gabriel do G1 a primeira pergunta que eu tenho é em relação às metas aqui ministro tudo bom? vamos lá os estados por não cumprirem a meta eles podem ser punidos de alguma forma? porque foi a pergunta que minha colega Joconda fez aqui o senhor disse que tem que ter uma maior integração entre o governo federal e os governos estaduais de que forma essa integração pode acontecer? e assim o senhor disse que eles não podem ser punidos mas de que forma então a gente conseguiria incentivar para que eles pudessem bater as metas? outra pergunta que eu tenho em relação a essa reformulação curricular do ensino médio o projeto de lei que está aqui é o de 2013 mesmo? é o de Reginaldo Lopes do PT isso de Minas acho que Minas ele está parado desde 2013 eu queria entender quais são os pontos que o senhor defende a gente fala dessa reformulação do ensino médio mas assim seria retirar algumas disciplinas se sim quais ou então retirar alguns assuntos e por último o senhor não acredita que assim a crítica de especialistas é de que seria uma nivelação por baixo como é que o governo então responderia a essa crítica? obrigado primeiro assim eu acho que a crítica deveria ser feita o quadro atual do ensino médio brasileiro quer dizer você imaginar que a situação trágica do ensino médio brasileiro é alguma coisa positiva sinceramente eu 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 diria que é uma afirmação para mim de alguém estar tendo uma interpretação absolutamente equivocada da realidade educacional brasileira e seja por um viés mais sei lá acadêmico muito singular para dizer o mínimo ou de acomodação eu não sou uma pessoa que que me acomodo diante de um quadro crítico o quadro da educação de nível médio no Brasil é caótico a gente tem aí os resultados são realmente muito ruins e eu imagino que a nossa missão aqui no MEC como ministro da educação não é diante de um quadro como esse simplesmente ficar olhando a banda passar e o tempo passar devo sim empenhar vamos assim todo o esforço do MEC no sentido de que a gente possa mudar essa realidade o mundo todo e eu acho que o Brasil não pode ter uma jabuticaba do ensino médio que é inflexível de um tamanho de conteúdo que expulsa alunos do próprio ensino médio que desestimula os alunos a estudar que tira o aluno da sua trajetória do ponto de vista de futuro e imaginar que isso deve ser vamos assim algo tratado como acertado correto eu respeito quem pensa diferente há sempre críticas e a crítica é bem-vinda em qualquer processo democrático ainda mais se tratando de educação mas nós vamos fazer nós vamos levar adiante eu acho que essa é a tarefa que o momento histórico exige que a gente possa avançar o modelo final o modelo final não é um modelo onde o MEC vai defini-lo eu acho que não é a missão e já se passou o tempo que o MEC impunha uma solução de cima para baixo com relação estados e municípios toda a construção da nova arquitetura do ensino médio ela será uma construção colegiada coletiva e partilhada com o concede o concede congrega todos os secretários estaduais de educação portanto são profissionais setor público que atuam diretamente na educação pública brasileira e tem como maior responsabilidade justamente a educação de nível médio então nada melhor do que eles junto com profissionais ligados ao setor educacional que atuam no nível médio para que a gente possa construir um texto eu não posso te dizer nesse instante qual será o texto final fruto dessa negociação que está em curso mas nós pretendemos tendo como base o projeto que foi gestado originalmente na proposta do deputado Reginaldo Lopes depois passou por uma comissão houve um relatório preliminar do deputado Wilson Filho a gente vai construir um substitutivo que represente a média do pensamento que passa por maior flexibilidade curricular enxugamento curricular e flexibilidade do ponto de vista de trajetória do conhecimento compatível com a vida que o jovem quer percorrer do ponto de vista educacional seja destinado a educação de nível superior médio ou tecnológico ou mesmo a conclusão do seu próprio curso de nível médio então eu recebo de forma muito aberta todas as críticas que vierem com relação a reforma do ensino médio mas lhe digo e lhes digo que nós vamos adiante porque nós não vamos ficar passivo como o Brasil está passivo há anos falando em reforma do ensino médio essa tragédia se repetindo a cada IDEB e a gente fazendo de conta que isso não existe nós não vamos fazer de conta e não vamos jogar problemas para debaixo do tapete a gente vai enfrentar e tirar os problemas da sala para que a gente possa prover e oferecer aos jovens brasileiros uma educação de boa qualidade Ministro Mariana Tocarne da Agência Brasil ainda em relação ao ensino médio faz sentido a gente ter essa modificação antes de uma base nacional como o curricular seria melhor de repente definir primeiro a base como é que o MEC vê isso questão do IDEB o índice é calculado com fluxo e com desempenho o que está segurando é o desempenho dos estudantes e a gente tem língua portuguesa e matemática alguma disciplina em especial está tendo mais dificuldade é necessário alguma intervenção do ministério alguma articulação maior nessa disciplina nos estados e municípios e em relação aos anos iniciais o que está sendo feito para a gente cumprir esses índices por que isso está sendo cumprido nos anos iniciais o que tem aí de sucesso bom tudo isso primeiro que eu acho que é muito difícil a gente ter conclusões definitivas e globais com relação a cada uma das perguntas que você me faz a respeito do desempenho da educação como tudo nos anos iniciais nos anos finais do ensino fundamental no ensino médio etc primeiro com relação a reforma da educação de nível médio nós já decidimos que a base nacional comum curricular ela vai focar no ensino fundamental até no máximo o primeiro ano do ensino médio então o ensino médio ficará para uma segunda etapa vai ter vai ter não quer dizer que não vá vamos assim acontecer mas a primeira etapa da base nacional focará educação infantil e fundamental agora a estrutura do ponto de vista legal da educação de nível médio ela não tem ela não compromete uma base futura que seja feita para a educação de nível médio pelo contrário ela vai ser vamos assim a estrutura legal que poderá e deverá recepcionar essa futura base nacional tendo como estrutura legal justamente essa reformulação que será proporcionada pelo projeto de lei que está na Câmara ou eventualmente uma MP que altere a estrutura legal do ensino médio que passa não pela definição de conteúdos que devem ser ensinados isso não estará na lei os conteúdos estarão presentes na base sim a estrutura de vamos assim de obrigatoriedade de amplitude no número de matérias ou conteúdos que possam estar presentes na grade flexibilização integração com educação técnica então são são outros pontos que estarão presentes nessa reformulação com base na legislação que deve ser alterada pelo Congresso Nacional entendeu com relação a explicações relativas ao que acontece por exemplo nos anos iniciais eu sinceramente eu não posso assim ter uma afirmação única exclusiva eu posso apenas dizer que no caso dos anos iniciais a gente tem mais de 80% 82% sobre a responsabilidade dos municípios então é uma estrutura de gestão única nos anos finais como se viu no gráfico há uma divisão praticamente meio a meio metade da rede ela é de responsabilidade dos estados e outra metade da rede como proporção dos estudantes municipal então só isso já produz eu creio que uma diferença uma rede gerida de forma una e há um dos movimentos históricos na área da educação que é justamente municipalizar cada vez mais a educação fundamental no Brasil e que alguns estados avançaram mais outros menos Ceará é um exemplo de um estado que avançou fortemente na municipalização da educação fundamental nos anos finais então eu acho são aspectos que devem ser considerados desde a alfabetização também que houve políticas públicas que enfatizaram também a qualidade da alfabetização que pode ser ainda mais melhorada então eu não queria fixar nesse instante numa conclusão até porque eu não me sinto até em condições de estabelecer essa conclusão e creio que até poucos profissionais possam fazê-lo de forma precisa e definitiva são várias variáveis que devem ser consideradas na apreciação e avaliação de cada ponto do IDEB e de cada desempenho com relação aos anos iniciais e finais do ensino fundamental e por fim você fala da matemática no caso do ensino médio caiu 21 pontos em termos de proficiência entre 1997 e 2015 ou seja a gente está involuindo o jovem no ensino médio em 97 e o jovem no ensino médio em 2015 de 2015 sabe muito menos matemática do que sabia em 97 então é um quadro que demonstra a falência do ensino médio brasileiro e a necessidade de mudanças profundas que nós estamos propondo e que nós defendemos e que nós vamos fazer Oi ministro Laís Alegretti da Folha eu queria tirar duas dúvidas com o senhor a primeira sobre o índice no ensino médio o senhor mesmo comentou que ele se manteve mas distanciou ainda mais da meta a minha dúvida é agora vocês vão mudar a meta porque o índice está igual e a meta está crescendo tem alguma chance de reduzir essa meta nem vamos mudar nem vamos dobrar a meta vai ficar igual e a outra dúvida sobre a MP o senhor comentou que enfim que gostaria que aprovassem desse ano seja seja MP ou seja o projeto que está lá para no que vem começar mudanças mas uma reforma imagino que exigiria mudanças enfim um prazo maior vocês tem ideia assim se fosse aprovado no fim desse ano como o senhor quer quando que daria para colocar em prática bom uma coisa que eu tenho enfatizado muito Larissa Laís Laís desculpa Laís uma coisa que eu tenho enfatizado constantemente é a necessidade de que os estados participem de forma mais efetiva de toda a política pública estadual então uma das coisas positivas desse quadro geral de desempenho e houve uma pergunta pouco aí com relação a se poderia punir estados ou punir municípios ninguém vai punir ninguém mas quando você coloca publicamente o desempenho do IDEB evidentemente que quem se sai bem está sendo premiado quem sai mal está sendo penalizado e cobrado eu vi inclusive algumas mobilizações e manifestações indagando se o Ministério da Educação retardaria a divulgação do IDEB tendo em vista o calendário eleitoral eu acho que a gente tem que mudar no Brasil inclusive a concepção que permitiu durante alguns momentos de que você manipularia dados e estatísticas e informações com relação ao desempenho educacional isso tem que ser uma espécie de monitor de controle social da sociedade brasileira dos governos dos prefeitos dos governadores dos secretários municipais dos secretários estaduais do desempenho então não basta você avaliar se porventura um município cumpriu a promessa um prefeito cumpriu a promessa de fazer uma escola na zona rural ou uma escola numa área urbana já se passou o tempo em que a avaliação de desempenho de um prefeito na área da educação passava pela estrutura física apenas tem que se passar também pelo resultado e fortemente pelo resultado e é isso que eu acho que a gente eu acho que consagra esse processo de cobrança e voltando para a sua pergunta Laís a implantação das mudanças no ensino médio ela se dará a partir da nova legislação que eu espero que seja votada pelo congresso nacional mas se dará numa velocidade maior ou menor de um estado ou de outro dependendo da sua vontade da sua disposição da pressão local da sociedade o instrumento legal e o apoio em termos de políticas públicas existirá por parte do MEC mas o avançar mais ou menos dependerá também das iniciativas dos governos estaduais e é por isso que eu acho que é importante a mobilização dos secretários estaduais para que ela seja aprovada e quem tiver mais velocidade de implementação de mudanças tanto melhor o desempenho no estado federativo como o nosso ele é ele é melhor para um lado pior para o outro se você olhar o mapa do Brasil e tem uns quadros que eu acho que o Moreno depois poderá disponibilizar estará disponível na internet que mostra a evolução do ponto de vista de coloração do que aconteceu na educação brasileira em termos de desempenho de DEB isso é muito positivo que o Brasil está se integrando mais a gente sabe que tem defasagem distâncias grandes com relação às regiões menos desenvolvidas como o Nordeste e o Norte do Brasil mas isso está se encurtando e estados inclusive de regiões mais pobres com desempenhos excepcionais em várias áreas como nós destacamos há pouco eu não quero fazer excessiva propaganda pernambucana porque a república de Pernambuco termina ficando exageradamente presente no MEC mas eu acho que é importante que a gente exalte o que aconteceu de positivo e cobre aquilo que tem que ser cobrado do ponto de vista de resultado para que mais estados se mobilizem então eu finalizo a sua a resposta da sua pergunta dizendo o seguinte que é preciso que cada estado tome a liderança e o MEC ajudará para que ele possa implementar as mudanças estruturais na educação de nível médio no Brasil com apoio do Ministério da Educação mas que passará pela mudança na legislação agora não será uma evolução una e no mesmo padrão na mesma velocidade para cada unidade da federação dependerá de cada estado da liderança de cada secretário de cada governador e nós vamos estimular para que eles possam avançar se todos avançarem fortemente na mesma direção na mesma intensidade tanto melhor mas é possível que ninguém fique preso amarrado porque um estado não está tendo a mesma velocidade do que o outro então esse é o espírito é um espírito federalista de independência dos estados com forte apoio por parte do governo central federal boa tarde pessoal sou Luísa do Estadão eu tenho uma pergunta para o ministro duas na verdade e uma para a professora Marina Esfine para o ministro eu queria ver como o senhor vê a questão da redistribuição dos alunos nas escolas de São Paulo como isso pode influenciar positivamente ou negativamente no IDEB do ensino médio e a outra questão para o ministro seria os planos para o pacto nacional de alfabetização na idade certa que isso teria um desempenho uma influência no IDEB do ensino básico qual é a outra que você falou? a primeira é sobre as escolas de São Paulo e a segunda é sobre o pacto nacional de alfabetização na idade certa quais são os planos do senhor para esse projeto durante o seu período de governo e que influências poderia ter no IDEB do ensino fundamental dos anos iniciais para a professora eu queria perguntar a senhora já declarou que vai que pretende reformular o Enem e já que o Enem é pautado no currículo do ensino médio eu queria saber como é que vai ficar esse exame e se o foco na melhoria do IDEB do ensino médio vai ser levado em conta na hora dessa reformulação obrigado bom quer conversar professora já falei muito bem em primeiro lugar eu acho que a explicação pela mudança no primeiro momento está referida a isso que o ministro já anunciou como reforma eu gostaria de corrigi-la porque o Enem não está referenciado no currículo do ensino médio ele foi determinado por uma comissão de governança constituída pelas universidades federais brasileiras em 2009 para constituir isso no programa de seleção de alunos para o ensino superior e não de qualificação de desempenho ao final da escolaridade básica que é a definição oficial do Enem exame nacional do ensino médio nós estamos fazendo estudos considerando acompanhando o movimento tanto da base curricular nacional do ensino fundamental e também esta movimentação toda do CONCED apontando não só para uma mudança na arquitetura do ensino médio mas considerando conhecimentos universais que serão seguramente serão privilegiados e estamos então iniciando alguns estudos com alguns parceiros e vamos fazê-lo também a partir das equipes internas do INEP e com os consultores que já colaboraram nesses últimos anos porque seguramente essa é uma reflexão que temos que fazer o exame não pode ser continuar sendo com essa envergadura o exame de seleção nacional para o ensino superior o que a gente quer é um exame que qualifique o desempenho e que inclua todos onde os jovens não percam as vantagens que já obtiveram com os resultados do Enem mas que ao mesmo tempo possa sinalizar para o ensino médio mudanças significativas ou aprofundamento de currículo essa referência individual para autoavaliação ela tem que estar tem que espelhar uma trajetória mais qualificada do ensino médio e não estar vinculada a um exame que tem a preocupação de tirar pessoas do jogo como é o exame de seleção para o ensino superior mas com essa retomada do Enem ser uma avaliação do ensino médio e não mais uma porta de entrada para o ensino superior apenas eu queria que a senhora fizesse uma relação entre isso e a perspectiva de melhoria do IDEB isso teria alguma relação ou não? Olha, veja bem a melhoria do IDEB do ensino médio ela está muito mais na trajetória curricular do que especificamente do Enem o Enem deverá refletir isso o que se espera é que de fato a gente não continue excluindo os jovens de uma escola que é absolutamente rígida tradicionalista e que não está conseguindo por sua imposição legal de arquitetura do currículo torná-la atraente para os jovens eles têm dito isso em pesquisas em manifestações que essa não é a escola que eles querem eu acho que o Conselho está extremamente atento a isso nós temos inúmeras experiências brasileiras não só em Pernambuco mas em São Paulo em Santa Catarina com esta perspectiva de educação integral eu acho que isso tem que contaminar esse desenho que nós vamos fazer do ensino médio seguramente o Saeb deverá do ensino médio deverá espelhar esta melhoria e aí teremos uma melhoria no IDEB também do ensino médio Presidente eu só queria reforçar Gabriel de novo do G1 só reforçando a pergunta da minha colega pode haver algum redesenho do Enem algumas perguntas podem ser refeitas com essa mudança no currículo por exemplo em matemática tem algum assunto que todo mundo reclama fórmula de básica por exemplo que a gente não usa na vida se isso for retirado do currículo isso pode ser retirado também do Enem eu lembro que o meu Enem eu tive que fazer isso veja bem o Enem de 2016 é exatamente aquilo que estava desenhado quando nós chegamos ao Ministério da Educação então nesse sentido não haverá nenhum tipo de mudança do modelo tradicional seguramente o Enem qualquer avaliação em larga escala como essa seja o Enem ou um exame nacional ele sempre é um recorte do currículo ele não faz uma varredura do currículo nem deve fazer então seguramente serão permanecerão ou serão retiradas aqueles conceitos aquelas estruturas que tem um caráter universal mas que atendem muito mais a estruturas e processos mentais relativos ao jovem no final do ensino médio então essa varredura de conteúdos não é função do Exame Nacional do Ensino Médio seguramente teremos algumas modificações e muito provavelmente esse conteúdo que você mencionou sofrerá uma análise rigorosa que defenderemos ou atacaremos a sua permanência bom vamos às minhas perguntas Luisa com relação Luisa não só para responder suas perguntas com relação a redistribuição de vagas nas escolas de São Paulo para mim não cabe fazer avaliação sobre medidas administrativas tomadas tomadas por secretários e secretarias estaduais de educação eu acho que essa é uma explicação ou uma apreciação que deve ser feita no nível local até porque como o MEC na nossa gestão terá um espírito de muito respeito à independência de cada unidade da federação cada um vai gerir a sua secretaria a partir das suas prioridades da sua realidade e das conclusões administrativas e pedagógicas relativas à sua rede então é algo que eu deixaria para o secretário de educação de São Paulo responder no caso o PNAIC que a gente continua esse ano está preservado apesar da boataria constante e da propaganda intermitente e quase constante também no sentido contrário toda a política de fortalecimento de alfabetização vamos aprimorar o programa e tendo como objetivo principal o aprendizado o resultado medindo e avaliando o aprendizado daquele daquela criança que está sendo alfabetizado para que a gente possa melhorar o desempenho reforço escolar e tendo como base um outro componente muito importante é que nós não vamos desprezar não vamos desprezar o apoio das universidades mas queremos uma maior cooperação e participação dos municípios e dos estados já que os alfabetizadores eles atuarão nas redes municipais e não faz sentido que os municípios sejam excluídos praticamente da gestão do acompanhamento da seleção e de toda política pública que de respeito ao processo de alfabetização compreendemos inclusive que houve êxito mas que pode-se ter resultados ainda melhores se porventura nós melhorarmos a ação de alfabetização dentro de programas como o PNAIC e não ficaremos só nesse programa teremos outras iniciativas que serão lançadas logo após as eleições porque nós não lançamos agora todos os prefeitos estão mobilizados com relação ao processo eleitoral e nós não queremos que também nenhuma política pública do MEC lançada às vésperas da eleição seja transformada em moeda eleitoral num processo eleitoral que em poucas semanas estará concluído e finalmente também a questão de que muitos prefeitos não serão prefeitos a partir de janeiro do próximo ano então quando você fala em alfabetização tem que falar nos municípios que os municípios estão vivendo o processo eleitoral houve inclusive uma matéria que foi veiculada dizendo que nós comprometeríamos e acabaríamos com o programa Brasil Alfabetizado o que não é verdade o programa Brasil Alfabetizado saiu em 2014 de um milhão de crianças mais de um milhão de jovens e adultos atendidos para 170 mil 160 mil 168 mil na CKD será preservado está sendo preservado apenas que como ele não funciona a partir do o programa não funciona obedecendo o calendário escolar tradicional e sim em ciclos o novo ciclo nós só vamos lançar também depois de passar o processo eleitoral porque não faz sentido a gente lançar um programa o novo ciclo justamente no momento em que os prefeitos estão participando da disputa eleitoral e aí a gente só vai fazer em novembro a divulgação do novo ciclo para o exercício de 2017 então não haverá nenhuma interrupção no programa Brasil Alfabetizado já assegurado a continuidade dele para o exercício de 2017 eu acho que é importante enfatizar isso porque principalmente as redes sociais atacaram muito o Ministério da Educação com a falsa versão de que o Brasil Alfabetizado estaria sendo encerrado pela nossa gestão e que não é verdade ministro Renata novamente eu não sei se o senhor ou a professora Maria Helena olhando os dados só das instituições públicas e privadas do ensino médio a gente percebe que a pública até aumentou de 3,4 para 3,5 e a privada caiu vem caindo na verdade essa performance ruim no ensino médio pode ter sido fruto do peso das privadas aqui das escolas privadas que vem caindo e nos estados também vários estados quando o recorte é só ensino médio privado vários estados aparecem em queda não não está relacionado diretamente o Moreno está aí ele faz as análises de fluxo comparando o fluxo e a proficiência do aluno na prova Brasil você observa em vários estados que há uma melhoria do desempenho dos alunos na prova Brasil alunos das redes estaduais o setor privado representa apenas 13% da matrícula ou 12% da matrícula do ensino médio o ensino médio é predominantemente estadual e além disso observa-se que os alunos do ensino médio das redes estaduais ainda tem um atraso escolar e tem taxas de aprovação muito baixas então em grande medida a piora permanente da taxa de aprovação que tem caído quer dizer você tem um fluxo ruim isso afeta o resultado do IDEB agora se você quiser só comparar por desempenho acadêmico você pode olhar os dados da prova Brasil que na verdade prova Brasil SAEB porque o ensino médio é amostra não é prova censitária então olhando os resultados do SAEB você tem os resultados das redes pode posso posso ajudar com complemento acho que é sintomático esse dado que você está levantando pelo seguinte isso prova definitivamente que o modelo de ensino médio que a gente tem é ruim porque ele impacta tanto na pública quanto na privada não é mais a história de falar que o problema do ensino médio está na rede pública quando você começa a ter o ensino médio com desempenho ruim também na rede privada é sinal de que o modelo estrutural de ensino médio que nós temos hoje no Brasil tem problema por isso da importância de fazer esse trabalho de reformar o ensino médio efetivamente do projeto de lei e obviamente na área pública aquilo que o ministro falou que tem discutido conosco no Concede de várias ações que já buscam experiências exitosas que alguns estados apresentaram como o caso de Pernambuco por exemplo da ampliação do tempo integral na questão da escola de ensino médio da educação integral integrando competências por exemplo do século XXI da integração com a educação profissional para tornar o ensino médio mais flexível e mais consequente para o estudante nós chegamos no limite do ensino médio quando a rede privada também começa a cair no ensino médio é sinal de que o modelo de ensino médio que a gente tem que é o modelo jabuticaba ele é um modelo que já não dá mais conta então a gente precisa efetivamente unir esforços e o Brasil inteiro tentar de mãos dadas para a gente efetivamente fazer com o poder executivo poder legislativo essa reformulação do ensino médio urgentemente nós dependemos sim de fazer aprovação de legislação para que isso possa acontecer salvo do contrário a gente vai ficar muito limitado naquilo que a gente pode fazer em relação aos avanços para o próprio ensino médio só mais um ponto para lembrar todos os jornalistas presentes todos lembram do PISA que desde 2006 vem indicando um resultado muito insuficiente das escolas privadas brasileiras de ensino médio então quando nós olhamos o resultado do PISA fica muito evidente o desempenho insuficiente das escolas particulares comparadas com outros países mesmo quando os alunos brasileiros de escolas privadas são filhos de pais com alta escolaridade e de alta renda de famílias de alta renda gente eu acho que terminamos por aqui tá eu vou eu vou colocar aqui a disposição toda a equipe do MEC do INEP também através da professora Mara Inês e se houver alguma necessidade também de avaliação de alguns dados mais detalhados Moreno e o time dele aí no INEP professor Rocieli todos estarão aqui à disposição para sanar alguma dúvida que ficou ainda nessa apresentação e os dados já estão disponíveis no site do INEP quem quiser acessar pode fazê-lo imediatamente eu agradeço a todos e desejo uma boa tarde muito obrigado nós acompanhamos ao vivo a divulgação dos dados do IDEB o índice de desenvolvimento da educação básica os números foram apresentados pelo ministro da educação Mendonça Filho o IDEB faz uma média geral da educação nas redes públicas e privada e aplica uma nota o resultado desse ano é 3,7 a meta era 4,3 os dados apontam ainda que hoje no Brasil tem quase 118 mil escolas públicas e privadas que atendem 15 milhões e meio de alunos do primeiro ao quinto ano existe também no Brasil mais 60 mil escolas para 12 milhões e 400 mil alunos que cursam os anos finais do ensino fundamental todas as informações sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação obrigado pela sua companhia voltamos às 3 da tarde com o repórter NBR também podemos voltar a interromper a nossa programação a qualquer momento para mais um evento ao vivo do governo federal continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal e no final e no final e no final Legenda Adriana Zanotto